Boa Tocca Não acreditei quando eu vi Vocês aceitados ali Na nossa cama, em nosso quarto Como você foi capaz Me diz onde eu errei O que foi que eu te fiz Por favor me diz Por favor me diz Te dei tanto amor E o que eu recebi Por você fui enganado Ele era meu amigo E também me enganou Até desconfiei Só que depois passou Você não tinha o direito De agir assim Se era pra trair Por que não pôs o fim? Diz por favor Que isso tudo é um sonho ruim Por que amor Me traiu em nossa casa Eu não esperava Diz por favor Que isso tudo é um sonho ruim Por que amor Me traiu em nossa casa Eu não esperava Boa toda Boa toda Boa toda Não acreditei quando eu vi Vocês custeitados ali Na nossa cama, em nosso quarto Como você foi capaz Me diz onde eu errei O que foi que eu te fiz Por favor me diz Por favor me diz Te dei tanto amor E o que eu recebi Por você fui enganado Ele era meu amigo e também me enganou Até desconfiei, só que depois passou Você não tinha o direito de agir assim Se era pra trair, por que não pôs o fim? Diz por favor Que isso tudo é um sonho ruim Por que amor Me traiu em nossa casa Não esperava Diz por favor Que isso tudo é um sonho ruim Por que amor Me traiu em nossa casa Não esperava Não esperava Não esperava Legenda por Sônia Ruberti